Tranquilamente, será suficiente um tanque de combustível. Se o tanque estiver só pela metade, Paulinho. Aí, meu irmão, você vai caçado, no meio do mato, onde é que tem uma casa que vende dois litinhos de gasolina pra você terminar a trilha. E essa daí é zerada, meu irmão. Tá certo? Trilha grande. O almoço será aqui, ó. No mesmo lugar onde vocês estão largando, será o almoço. A ambulância. A ambulância vai estar fixa e não andando no percurso. Até porque não tem como a ambulância ir no percurso onde vocês irão. A ambulância vai ficar fixa aonde, Paulinho? Lá no Açúdio do Condu. Lá onde vocês almoçaram nos últimos anos. Quem não sabe onde é, pergunta pra galera de Itapipoca. Pergunta pra quem veio ano passado que eles sabem onde é. Lá no Açúdio. Vocês vão passar do lado da ambulância. A ambulância vai estar lá paradinha. Aconteceu alguma coisa? Já pede lá o socorro e a ajuda da galera da ambulância. Tá certo? É percurso.